E aí pessoal, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando aí no Facebook, só me atualizando aqui do resumo da semana para poder falar um pouco com vocês a respeito daquilo que aconteceu e a preparação para essa nova semana, que aliás vai ser bem atípica na Câmara dos Deputados, afinal de contas o presidente Arthur Lira definiu que nesta semana não haverá reuniões presenciais com os deputados, será tudo online. Eu estou planejando ir de qualquer maneira a Brasília, como tenho ido todas as semanas, e verificar em loco como isso afinal vai acontecer. Mas vamos lá, já mais de 400 pessoas ao vivo aqui vão começar pelo assunto mais quente. Essa semana aí, na verdade ontem, saiu uma decisão absurda do judiciário gaúcho, na verdade de um juiz, esse que é o problema. Às vezes um juiz toma uma decisão que a gente acaba extrapolando a crítica para todo o judiciário, mas é uma pena que seja assim. O judiciário no Brasil tem tolerado decisões monocráticas e estapafúrdias, como a de ontem do juiz Eugênio Couto Terra, que determinou que o sistema de cogestão com os municípios, determinado pelo governador Eduardo Leite, que ainda, aliás, há anunciado que ainda nem estava em prática, não havia nem decreto assinado ainda, esse sistema de cogestão estaria suspenso. Decisão liminar do juiz militante de esquerda, basta entrar nas redes sociais dele para ver que tipo de matéria ele compartilha, matéria do golpe, auditoria da dívida, enfim, essas pautas todas que são sempre dessa esquerda radical e ele compartilha todos, né? Todas essas matérias, só entrar nos sites de redes sociais para ver. Ele suspendeu a pedir de quem? Da CUT, do CEPERS e de uma série de outros sindicatos que entraram para buscar travar mais uma vez a economia do Rio Grande do Sul, que, aliás, já não vai voltar como antes da pandemia e nem deve, não tem como. Todo mundo sabe que não tem como. A pandemia está aí e todos estão se cuidando, ou pelo menos deveriam. Tem gente que não se cuida e a responsabilidade falta para algumas pessoas. Mas a maior parte das pessoas está com medo, realmente, do vírus e o próprio comércio, aliás, dá graça a Deus quando entra uma ou duas pessoas num dia inteiro na sua loja. Estou falando isso na realidade de cidades pequenas. Cidades maiores é um pouco diferente, mas há cidades pequenas. Eu estive, nesse fim de semana, em três cidades pequenas do estado, Júlio de Castilho, Santa Bárbara do Sul e 15 de novembro. Vou falar um pouco mais sobre essas visitas que eu fiz ontem a esses municípios. Nessas cidades, um comércio, muitas vezes, celebra quando entra dois ou três, duas ou três pessoas ao longo de um turno ou ao longo de um dia. Não é ali que vão ser geradas aglomerações. Aliás, ali há cuidados. As pessoas que vão trabalhar estão num ambiente muito melhor do que em muitas residências no nosso país. Ali tem álcool gel, ali tem proteção para os funcionários. Onde falha, muitas vezes, é justamente no transporte, que é responsabilidade, em grande parte dos municípios, quase totalidade, do poder público, em que há aglomerações. Mas fora isso, fora isso, no local em que as pessoas atendem, seja nos restaurantes, seja nos comércios, seja na indústria, há cuidados enormes para que não haja transmissão do vírus. E em muitos lugares que eu fui, muitos, na sexta-feira eu estive em Santa Maria, falei com empresários de lá também, vários disseram, olha, na minha empresa ninguém se contaminou. Todos que se contaminaram, ou os poucos que se contaminaram, teve um empresário que disse que tem 16 funcionários, e três se contaminaram com o coronavírus. Nenhum deles se contaminou dentro da sua empresa, que aliás é um restaurante. Todos se contaminaram, ou num carnaval, ou na praia, ou em casa, ou seja, não é... É claro que pode acontecer no comércio, pode acontecer, inclusive, na aglomeração ocasionada nos transportes públicos, né? Mas não são esses os principais locais. É claro que nós precisamos evitar o máximo possível aglomerações, o máximo possível a disseminação do vírus. E aqui eu quero dizer para aqueles que seguem mais cegamente ou fielmente o presidente Bolsonaro, né? E que não questionam. Eu quero dizer que acho triste ver situações como a de hoje, em que o presidente promove aglomerações, como aquela na frente da Alvorada. Não é papel do chefe de Estado, nesse momento crítico, fazer esse tipo de manifestação diante de públicos aglomerados. Não é bom para o país. Eu queria que o presidente... Já desisti nesse ponto, não estou vendo ele mudar de atitude. Ele chegou a começar a usar máscara agora, mais recentemente, mas mudado de atitude no sentido de demonstrar à população a gravidade da situação. Acho que é preciso focar nisso. É grave, sim, a situação. É grave, sim, essa pandemia. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Precisamos focar naquilo que está dando certo no mundo, a imunização das pessoas, a vacinação e, ao máximo possível, evitar aglomerações. Agora, para aqueles que seguem cegamente o presidente, eu sempre digo, disse que eu não tenho político de estimação para nenhum lado. Eu também preciso dizer que tem razão aqueles que dizem que governadores e prefeitos precisariam fazer um papel melhor nesse combate ao coronavírus. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos o exemplo do governador Eduardo Leite, que, inclusive, está proibindo as pessoas de comprar determinados produtos no supermercado. É um absurdo. Um erro não justificar outro. Fechar determinados comércios não deveria fazer com que o governador, então, dissesse que aqueles produtos que são vendidos em determinados comércios não podem, tampouco, serem vendidos nos supermercados. Eu sei de relatos de mães. Sei de uma mãe que foi com o filho de pé descalço para o supermercado para voltar com o chinelo de dedo no pé e que não pôde comprar o chinelo porque tem lonas na frente de produtos ditos não essenciais nos supermercados do Rio Grande do Sul. Ou seja, um absurdo. Um autoritarismo sinceramente, completamente desarrasado. Então, nós precisamos focar naquilo que está dando certo no mundo. Não é possível ainda ter certeza de como combater o coronavírus em toda a extensão do problema que foi criado, mas aquilo que é possível fazer nós temos que fazer, que é usar máscara, que é passar álcool gel nas mãos, que é ser responsável e não fazer visitas nesse momento, que são desnecessárias. Então, quer dizer, é preciso ter responsabilidade. É preciso ter postura. Eu tenho dito isso desde o início dessa pandemia. E me mantendo um pouco nesse tema, eu quero dizer que também estou muito triste, mais uma vez, com toda essa politização que é feita. Quem não concorda com o pessoal da esquerda era chamado de fascista. Quem não concorda com o Bolsonaro hoje chamar de comunista. Quem faz críticas àqueles que criticam os dois lados, também muitas vezes é rotulado de alguma coisa, ou é de isentão, ou é de bolsonarista, ou de qualquer outra coisa. Então, quer dizer, nós vivemos um tempo muito ruim para quem quer com sensatez falar das coisas. Mas eu fico feliz com muitos dos comentários que eu vejo aqui, com muitas pessoas que estão apoiando o meu mandato e que perceberam que eu nunca mudei de opinião desde o início dessa pandemia. Na verdade, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, eu tive evolução na forma de lidar com esse tema. Mas a primeira frase que utilizei desde o início dessa pandemia permanece atual até hoje. Com serenidade e com responsabilidade nós venceremos este enorme desafio. Eu quero também dizer para todos vocês que ontem fiz uma série de visitas muito produtivas a três hospitais aqui do estado do Rio Grande do Sul para acompanhar o investimento feito por eles em usinas fotovoltaicas, ou seja, placas para captação da luz solar para geração de energia. E todos esses hospitais que já concluíram as suas obras estão nessa área e estão observando enormes ganhos de economia. no município de Júlio de Castilhos, por exemplo, a economia vai ser da ordem de R$ 6.000,00, R$ 7.000,00 por mês. A mesma coisa no município de Santa Bárbara do Sul. Me mostraram a conta de luz ontem de R$ 6.500,00, que baixou para em torno de R$ 500,00. Foram projetos inovadores protocolados no meu gabinete ainda no ano passado para o nosso processo seletivo visando justamente a redução de custos na conta de energia que agora está gerando, está propiciando a esses hospitais buscar investir os recursos que antes eram gastos com energia em outras áreas, em equipamentos, em EPIs para os profissionais de saúde, em salários ou contratações de novas pessoas importantes nessa época de Covid. Enfim, medicamentos que em alguns lugares estão em falta, hospitais que agora estão economizando dinheiro com energia estão podendo fazer essas aquisições. E é por isso que nós estamos trabalhando muito num novo processo seletivo, cuja data vence no dia 28. Então, se você está acompanhando a gestora hospitalar, prefeito ou secretário de saúde, atente-se ao prazo. Nós temos até o dia 28 de março para receber as manifestações, os projetos de quem quiser participar do nosso processo seletivo para as emendas impositivas. Vamos lá. O que mais aconteceu essa semana, então? Nós tivemos, assim, importante aqui lembrar, infelizmente, a morte do senador Major Olímpio, que estava internado, foi acometido pela Covid-19, e, lamentavelmente, veio a falecer uma pessoa que foi grande parceira minha, nossa, da bancada do Novo, de outros deputados e senadores, no combate à corrupção, no dia do lançamento da Frente Parlamentar. Até é difícil pensar que ele não vai estar mais com a gente, sinceramente, muito triste. No dia do lançamento da nossa Frente Parlamentar, que sou vice-presidente em defesa da volta da prisão, em segunda instância, estava lá, sempre muito, muito combativo nesse tema do combate à corrupção. Uma tristeza mesmo, o falecimento do Major Olímpio, que era que deixava a minha solidariedade a todos os seus familiares, aos seus amigos, aos seus eleitores, às pessoas que acompanharam de perto do seu mandato e que hoje, certamente, sentem já a sua falta. O presidente do Banco do Brasil, André Barandão, lamentavelmente, infelizmente, renunciou ao seu cargo. Outra notícia aqui dessa semana. Mais um sinal ruim das nossas estatais. Já tivemos o fim do mandato, ou demissão, substituição do Castelo Branco da Petrobras. Agora, o André Brandão, que é um excelente quadro do Banco do Brasil, sendo que essas duas estatais, aliás, deveriam ser privatizadas, não continuam na mão do Estado, e o André Brandão renunciou ao cargo. Lamentável fala da Maju Coutinho, depois ela se retratou, do jornal Hoje, quando disse que o choro é livre, sobre o lockdown, o choro não é livre. O choro, infelizmente, tem sido obrigatório para muitas pessoas que estão perdendo seu emprego, perdendo sua renda, vendo seus sonhos destruídos, negócios centenários, ou de muitas décadas, sendo fechados, e esse choro não é livre. Esse choro, infelizmente, é a imposição de medidas draconianas, ditatoriais, que não respeitam a autonomia local. Os prefeitos poderiam muito melhor, e por isso que a gente saúda a volta da congestão, ainda que o decreto seja bastante rígido, os restaurantes não poderão funcionar à noite, discordo disso, acho que deveria ter uma abertura ainda maior para os municípios. Repito, municípios pequenos são muito diferentes de municípios maiores, e mesmo municípios maiores também precisam ter autonomia. O prefeito pode decidir junto com as lideranças de bairro, por exemplo, determinadas restrições, mas do jeito como foi definido pelo governador, pelo menos haverá certo nível de congestão junto com os municípios. Então, é importante a gente lembrar que essa manifestação lamentável da Maju Coutinho foi, depois, pelo que soube, ela se retratou sobre isso, afinal de contas, é lamentável que tenha acontecido nos últimos tempos em muitos municípios, e no Brasil todo, com fechamento de negócios. E é lamentável também ver que muitas pessoas estão desdenhando da perda de vidas para a Covid-19, realizando aglomerações, festas desnecessárias, encontros inúteis, e permitindo a proliferação do vírus nesse momento tão triste, em que nós tivemos o maior número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O nosso gabinete em Brasília, essa semana, vai estar trabalhando majoritariamente também em home office, quero deixar avisado aqui, as pessoas que têm contato com o nosso gabinete sabem que podem nos encontrar, seja pelas redes sociais, seja pelo e-mail, ou mesmo pelos telefones celulares dos nossos colaboradores, dos nossos colegas de trabalho. Eu, claro, indo a Brasília, estarei também no gabinete, mas não necessariamente estarei lá durante todo o tempo, e por isso também, se por acaso o telefone tocar e ninguém atender, vamos tentar, vamos cadastrar um SIGA a minha semana, acho que lá também, mas eu gostaria de deixar as pessoas bem avisadas já de que o fato de o presidente Arthur Lira ter fechado de fato o Congresso e a Câmara, perdão, e permitido apenas a entrada de uma pessoa por vez no gabinete, fora o deputado, acaba sendo um impeditivo para que as atividades sejam realizadas de forma normal. bom, pessoal, acho que em resumo era isso, eu gostaria de agradecer a todos que mais uma vez dão a sua audiência, a nossa live aqui, e que permitem que a gente possa continuar um mandato tão transparente, e sinceramente tão em busca sempre da responsabilidade que é característica de quem quer um Brasil melhor. Eu vejo até que nos comentários tem gente que discorda de um lado ou de outro, eu só queria pedir que não entrassem em atritos desnecessários, em elevação de temperatura, porque nesse momento que mais nós precisaríamos realmente é de união dos brasileiros, mas precisaríamos não, mas precisamos, e não de discussões que não levam, infelizmente, a uma melhora da situação. Com serenidade e responsabilidade nós vamos vencer esse desafio, e eu agradeço muito a todos por sempre estarem acompanhando meu mandato com tanta atenção. Um abraço a todos, boa noite, e nos vemos ao longo dessa semana. Valeu, sou Jean Regina e mandando um abraço também, valeu, valeu irmão, até mais.